Malhão Eu não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais Oh Malhão triste, coitado Por causa de ti Malhão Eu ando triste, apaixonado Por ti eu suspiro, por ti doais Eu por ti não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais O Malhão quando morreu, o Malhão quando morreu Deixo dito na escritura Eu por ti suspiro, eu por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais Por ti suspiro, eu por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, eu por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais Eu por ti suspiro, eu por ti doais Por ti eu não vou suspirar jamais O Malhão quando morreu, o Malhão quando morreu O Malhão quando morreu, o Malhão quando morreu Eu vou suspiro, eu por ti